E por falar em férias, evoquemos o maravilhoso cruzeiro do príncipe perfeito da Companhia Nacional de Navegação. Logo à saída de Lisboa, uma singular sensação de tranquilidade a todos invadiu. Começava a bela aventura como se Ulisses partisse da cidade, que lhe deve o nome, de regresso às mitológicas paragens dos mares Mediterrâneo, Egeo e Adriático. A bordo, entre sol e mar, todo o tempo se aproveitava para a fruição de uma liberdade de corpo e espírito que a ilha em movimento proporcionava. Conforto e requinte, música e poesia, convivência, novos conhecimentos, relaxe-se. A primeira escala foi Nápoles. A sua baía apareceu bela, como a celebraram as odds clássicas. E não faltaria a visita às ruínas de Herculano, soterrada como Pompeia pelas fúrias cíclicas do Vesúvio. Capri, deliciosa antecâmara de um espantoso museu dinâmico da história da humanidade, foi a etapa seguinte. A boliçosa vida cidadina e depois, mais adiante, as famosas grutas azurra, foram motivos de distração. O príncipe perfeito navegava em mar doiro e se locava aos velhos caminhos da Ítaca. Atenas, carregada pela sucessiva patina de uma das mais belas afirmações do género humano, mereceu naturalmente a atenção de todos os passageiros do príncipe perfeito. O teatro de Epidauro, Acrópolis, Jardins da Cademos, foram o clube da inesquecível visita. De Atenas, o transatlântico passou aos portos iugoslavos. Culturas anticuíssimas aproveitadas em essência e colocadas ao serviço dos moderníssimos sistemas da poderosa indústria do turismo. Primeiro foi Dobrovic. Split by Basquí. E de novo a Itália. O regresso a casa iniciava-se por uma das mais belas cidades do mundo. A veneza dos doges e dos bórgias, banhada pelo magnífico sol adriático, foi um verdadeiro deslumbramento. Passear de góndola terá sido trivial, mas apreciar a cidade foi com certeza uma caixinha de surpresas. Messina e depois Taurmina vieram a seguir. Já então o príncipe perfeito a proava ao Tejo. A bordo, a saudável alegria resultante de uma viagem mais parecera um conto de encantar. Música Música E já quase em Lisboa, o retrospeto das fabulosas países. A paisagens vividas foi servida em austos de pura saudade e desejo de retornar. Música